Quanto dinheiro você tem no banco e pra que você tá economizando? Tô economizando pra arma, pra self defense Pra quê? Self defense Ah Pô, vou demorar um ano 22 Vou demorar um ano até eu poder... Comprar juntadinha pra um caminhão Quando eu não tenho nem carro Se eu tiver carro na garagem eu tiro pra você Valeu Que porra é essa? Não sei Que que tá rolando aí? Boa tarde Oh Opa Desce do veículo aí cidadão Puta que pariu Destranca, destranca Aí Mano, eu tô andando sozinho, sério Não, eu tô andando sozinho 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 Rally up 6 Fallback O que tá acontecendo? Olha, posso manobrar aqui só pra tirar da estrada? Não é shift 1, Deco Qual o botão? Eu tô bugado, eu tô andando sozinho Pull, regroup Mudou? Não era shift 1? Cara, shift 1 Eu tô tentando tirar essa banheira daqui Mas se eu entrar sem ele autorizar, acho que eu tomo um bala Então, segura um anda aí, rapidinho Caralho só, eu não consigo Parar disso Mano, aqui já virou engarrafamento sinistro Caralho Caralho O que tá acontecendo aqui? Só verificação aqui de rotina nos senhores, tudo bem? Positivo Me arma Me arma, velho Ah não Foi aquele Gabriel, Deco? Foi, aí aquele Gabriel me roubou, não foi não Não foi ele não? Foi ele, foi ele Foi ele, foi ele O moleque Ato está andando sozinho Ato O policial, é, sabe? Você tá vendo um orca ali pousando na cidade? Então Opa cidadão Quem é o proprietário aqui desse caminhãozinho? Eu DROGAS O veículo foi envisado com 63 mil drogas Caralho Você sabia que você tava carregando vísque Vila ali ali no seu carro? Rally up Oi? Oi? Ai caralho, ai caralho Como que você me explica isso aí? Explicar o que? Explicar o que? Explicar o que? Eu acho que é mesmo Essa droga aí no seu veículo É... Droga, droga É uva, fala que é uva Uva cara, uva é droga agora? Droga agora? Tava carregando vísque senhor Tava carregando vísque? O vísque não é legal não cara? Ah meu Deus Eu falei, eu falei que era legal FUDEU O Lávaro de Gabriel, eu quero teu amigo aqui FUDEU FUDEU Verdito cara, eu mesmo que eu te empelar nessa puta FUDEU 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 O moleque é robô, tá ligado? Então ele vai ser preso, ok? Por tráfico de contrabando, sem isso. Mas aí o meu caminhão, depois de voltar da prisão, sei lá, seja lá o que for, meu destino, Tá na garagem. Um minuto da prisão? Não dá pra pular. É, aqui não dá pra pular e sabe de mais uma coisa? A gente pode mandar mensagens por aí, sabe? Tá ligado. Caralho, daqui você tá bugando muito. Você também tá bugando muito, meu. Você passou. Você tinha passado aqui. Tinha. Acho que não, hein? Mas que monótona essa prisão, cara. É, brincadeira. Tá, eu tô processando aqui. Qual a loja de toolkit? É, loja de utensílios. É tão bom poder pular, sabe? Depois de 10 minutos a cadê eu aprendi que não vale a pena roubar, é, traficar o whisky, porque senão a gente não pode pular. É verdade, cara. Mó lição de moral. Vou te ultrapassar ainda, vou te ultrapassar. Vai nada, eu vou te fechar. A gente bate o explode. Verdade, melhor nem. Ó, tamo no DP5. E a área é rabiscada, hein? Essa área é rabiscada, hein? Essa área é rabiscada, hein? É, o PGP livre. Altas direções aqui. Oh, shit! Eu bati numa placa, mas tá tudo bem. Cara, até eu com 100km de... 100km por hora de caminhão conseguir passar ali sem batera. Eu comprei uma... Sabe por quê? Sabe por quê? Altas plays. É porque caminhão é mais pesado, é mais fácil. Claro, é muito mais fácil. Coisa que é mais pesada é bem mais fácil. Até porque nem capota, né? Direita, direita. Porra, você passou, cara. Passa o que eu quiser. Passa o que eu quiser lá. TARÁ! Deixa eu passar, caralho. Nem, fudendo. Não, eu vou ser um bom caminhoneiro, vai, passa. Valeu, obrigado. Tenho funcionando aqui pra você, ó. Acelera, caralho. Esse carro não quer acelerar. Talvez você bater na placa, seu animal. Ah, é. O dano ficou a roda. Caralho, eu tô pegando fogo. É, tá certo. O vírus tá todo fudido. De bala, né? Tipo, atirar na placa. É, tipo isso. É, a gente tá... Ah, ah. Ó, agora a gente pega aqui, a gente tá na branca. Eita porra. É nóis. É muito legal, cara. Outslash, pelo amor de Deus, é muito divertido. Eu sei, cara. Aqui é muito boa. A gente vai seguindo essa estrada a vida inteira. Que aí chega. Eita, detete essas curvas em U. Ai. Porra, não. Enquanto você entra no zig-zag, é difícil sair do zig-zag. Deco, tu kit. Mas eu acho que caminhão é mais resistente do que off-road pra batida. Acho que não. Porque off-road você bate tipo 50 por hora em qualquer coisa e quebra a roda. É porque eu não bati até agora, né, Léo? Porra. Você acha que não quebra o... Cara, por que o seu cara anda inclinado? Calma aí, deixa eu só ver se eu tô... Seu cara... Seu cara é torto. É difícil eu sair quando... Se entra num zig-zag descontrolado. Acho que é cheio no rápido demais, cara. É? Eu acabei de raspar em um poste também. É. Consegui desviar. Vamos tentar... Vamos tentar manter 100 por hora que tá bom. Tá que pariu. Meu Deus. Eu quase capotei, moleque. Meu cara ficou sobre duas rodas. Na boa. É, vamos tentar controlar a velocidade que a gente tá... Tipo, need for speed dessa porra aqui. A gente não sabe... Ah, não. A gente não sabe como freia. Olha lá, vamos tentar manter 100 por hora que tá... Ih, eu tô falando coelho. Eee... E Pama vai brigar com ele. Vou até uma multa de 30 mil, tá ligado? É. Outra cobra. Eu amo como fica a maquinha dos pneus. É bem exagerado, mas eu amo. 1.3 km. 1.2 km. E vamos fazer a famosa gambiarra aqui de dirigir e mexer no celular. Cuidado, Zéco. Carai! É. 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 Você vai continuar reta aqui pela cidade? Hum. Vai pela cidade? Hum. Pode ser, cara. Na real, nem faz diferença. Agora que eu fizer. Ih, caralho. O quê? Bati o carro. Quebrou a roda. Ah! O quê? Puta que pariu. Cara, como assim? Ah, na moral. Ai, cara. Não, sério. Tem que tá de sacanagem. Tem que tá de sacanagem. Vai tomar no cu. Esse carro já tava... Na moral, caralho. 30 porra de óleo. Se não é assim. Tem o único copo chegando. Um bilênio pra conseguir essa porra. A gente nem tinha processado ainda e demorou tanto. Você já deu... Deco. Tá chegando o Samu. Tá chegando o Samu. Ah, bem útil agora que já perdi o meu caminhão. Filhos da puta. Não, eu não sei se você perdeu o caminhão. Que merda, cara. E aí? Ajuda, meu amigo. Caralho, a Samu é mó eficiente, cara. Eu nem chamei. Tô ligado, cara. Eu chamei o David West, mesmo. Ah, tá. E aí? Caralho. Salva ele, por favor. O moleque é mudo. Ele vai perder o caminhão? O caminhão dele explodiu, cara? Explodiu. Infelizmente, sim. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo. Pega aí essas coisas. Caralho, arco. Só clicar com o botão nele e você pega os itens. Obrigado, cara. Vamos pegar. Viu, cara? Eu tenho que dirigir com cuidado. Eu dirigi com cuidado. Só que eu não tenho na cidade. Tá vendo que ele... Tá ligado, porque um minuto antes de você bater, você falou... Agora eu vou começar a... Ler o celular enquanto eu dirijo. Aí depois você bate. Eu nem li. Eu nem li. Agora eu vou lendo. E agora... Cara, olha o quão perto você tava. É, eu sei. Tem que frear nas curvas, tem que dirigir no limite de velocidade, porque senão, cara, essas coisas acontecem. Tá vendo como a estrada é perigosa, né? Uma lição pra vida, isso. Tem que abrir o portão. Atropela o coelho. Tá. É nem julgando. Ele já tá... Quanto você tem na mão, Léo? Sete. Nada. Nada, Léo. Ah, tá. Tá no carro, tá no carro. Saia. Eu lembro quando eu ia rodo e a gente veio aqui. E aí, a gente foi preso. Tipo, Jesus e o negócio é nome de pobre, é nome de assaltante. O quê? O quê? O quê? Você morreu também? Eu morri. Que porra foi essa. Ainda bem que eu saíro do outro lado. Cara, o que que aconteceu? What the fuck? Eu pulei o bagulho. Eu pulei e morri. Que porra foi essa, moleque? Eu já vim aqui outra vez. Eu já pulei. Eu também. De vida. Nada mais. What the fuck? Que porra foi? Ai, caralho. Pô, mano, o negócio que tá... Opa, sem querer eu parei de viver ele, rapidão. Beleza. Agora... Cara, o João Pedro, você é rico. A cada morte... A cada morte, ele ganha 12.500. Hoje é meu recorde, cara. Em menos de uma hora, ele ganha de sete caras. Caralho, você deve estar rico, mano. Você deve estar rico. A gente tá pobre. Aqui na minha conta, eu tô com três milhões e meio. Cara, eu tô com menos de 30 mil agora no banco. Ele tá com... Ele tá com três milhão... Três milhões. Precisa de reviver a pessoa hoje. Caralho, vai se foder que eu perdi mais de cem mil só em um dia. Não precisa gerir uma ajuda ou não quer nada, cara? Acho que a gente vai dirigindo de carro até cavalo e ir lá a gente tenta fazer alguma coisa. Porque tá foda. Peraí um pouco. Oi? Por favor. Sai do carro, rapidinho, por favor. O que que esse cara quer? Oi, fala. Você consegue consertar um helicóptero? Porque ele bugou e eu tô consertando ele e ele não tá voltando ao normal. Segundo vocês, eu não consegue tentar consertar pra mim? Você tem do kit, Deco? Se eu tivesse o kit depois de mais três vezes seguidas, eu poderia ir mal. A gente acha que o kit também. Tá bom, você pode esperar aqui um pouquinho? Que caso ele não esteja levantando voo, eu vou com vocês, por favor. Tá, beleza. Você quer desse galho, por favor? Sem problema. Se eu te dar uma grana, você me levar até Atir e me trazer aqui de volta. Beleza. 50k. Tudo que tu quer de grana pra me levar até lá. E quanto, quanto, Deco? Eu, eu... 30k. 30k. Então, bora. Bora. Aí ele não dá tipo só 30k. Ops. Lola. Que eu te fudido, cara. Cara, pede 50k. Não dá aí rápido, cara. Por causa que o meu coordenador aqui me pega no carro tivo e ele me mata. Beleza, eu vou o mais rápido possível. É a emergência aqui, cara. É a emergência com sabor. Não vai normal. Só que tenta, entendeu? É tipo, não morre. Não me lembra que se o meu coordenador aqui me pega aqui, cara, porra, eu tô fudido. Tá, beleza. Aí eu bato e morre todo mundo. Caralho, ia ficar muito. Cara. É, vamos lá. Que porra é essa? Que porra é essa? Ah, meu Deus. Pai, fala que o meu carro quebrou, que foi ele me ajudar, tá bom? Beleza. Boa tarde, policial. O meu copo pegou, ele foi me ajudando. E aí? E aí? Tá só dando uma ajuda aí pro cara do Sanu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, esse programa prendeu mais fácil. Mais fácil. Mais fácil. E aí, cara? E aí, cara? Não sei quem é você, não. É o simulativo. É o simulativo. Revista de rotina, ok? Ok, ok. Ah, sem problema. Mas no meio do nada? Porra, a gente só vai perder mais tempo com a polícia me espalhando de novo. Ai, meu Deus do céu. A gente já foi preso, ó. A gente tá ajudando o Sanu. A gente já morreu. Se você puder arrumar o escadão no petróleo pra mim, depois o meu helicóptero bugou, pra eu depregar o helicóptero... Quem que tá pilotando a off-road? Eu. Ok, Léo. Você vai ser multado, porque você não tem carteira de motorista, ok? Porra, mas eu tinha. A próxima vez eu vou te dar uma muta e aprender o veículo. Positivo. Não pensei que eu tinha. Eu tenho que parar o... Eu jurava que eu tinha licença de... Eu também, cara. Não tem um driving license. Você... Eu só com um truck license. Caralho. Cinco mil e quinhentos. Olha... Hoje é dia... Hoje é dia... Hoje é dia de perder dinheiro. Tá tudo limpo aí, eu sei. Claro, cara. Por... 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 Não, não. Ele tá me levando lá, por causa que eu vou comprar kit de reparo pra ver se conserta. Aí... Vocês só vê lá que ninguém pega ele, entendeu? Quem? Quem que é o líder do Samuú, João? É o alô, cara. Agora eu só tô jogando aqui no servidor. Isso. Ah, e vocês esquecem de me soltar, tá? Só pra avisar. Aperta V, aperta V. Não dá. Amigo. 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 Ok, João. Pode continuar com ele aí, então. Ô... Amigo! 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 Deco! Deco! Mas e agora, cara? Tipo... Valeu! Eu não tenho licença de motorista, nem você! Quem vai dirigir? É... 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 Não, não. Diz jeito da avisa. Vocês querem me fuder. Agora o cara perguntou quem que é o líder do... Foda-se ele sempre. F*** seu licença! Me fodi! Cara, me fodí... Que que houve! Ele perguntou qual que é o líder que chamou, cara, o alô? E se ele falar com ele eu tô... mano... Tô lascado. Aaai, caralho... Ele... E o over eu categoriei. Mas você pode falar... Mas mas ele não tá batalhando as duas pessoas por aí. As caras... Caralho O cara da Samu bateu o helicóptero O cara da Samu foi decolar E bateu o helicóptero Explodiu Ai, cara Ai, caralho Não, cara O que aconteceu Tadinho no Mano Beco Será que eu consigo reviver ele? Ai Ah, menos dois Viu como hoje foi desanimador? Eu encostei no fogo Eu insta-kill Ai, caralho Eu acabei de ser fora Eu acabei de ter que ver Mas eu não conheço Eu acabei de ter que ver Eu acabei de ter que ver Obrigado.